Olha o tamanho dela, pegou aqui, tá presa. Vem cá, garota, vem cá, garota, vem cá, garota. Nossa, que lapa cara de aruana. Vem cá. Vem cá. Pegou, nossa, caramba cara. Nossa, uma jatoarana mano. Não acredito que a jatoarana pegou a supera. E gigantesca, tá? Gigante, gigante, gigante. Linda cara, linda, linda, linda. Olha lá, olha o tamanho dela cara. Monstra, mostra, mostra, mostra. Cara, que bocada mano, que bocada. Nossa, garota, coisa linda. Que coisa linda cara. Caramba, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Olha só cara, que força. É uma jatoarana grande cara. Grande, grande mesmo. Que coisa velho. Olha o tamanho dela. Nossa. Caraca. Gorda. Tá só na pontinha. Vem cá, vem cá. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Vamos te trazer aqui pro raso, vem. Cara, olha o tamanho. Olha o tamanho dessa jatoarana. Pera aí, que aqui você vai... Pera aí, caramba. Olha o tamanho dela cara. Isso, fica aí. Cara, olha o tamanho desse monstro. Olha só. Olha isso gente. Olha o tamanho dessa jatoarana. Que coisa linda. Eu vou ter que tirar uma foto dela aqui. Agora. Olha só. Olha só o tamanho. Dessa jatoarana. Que coisa mais linda, cara. Olha onde pegou aqui, ó. Só pra vocês terem uma ideia. Eu vou colocar ela no meu colo aqui, ó. Olha só o tamanho da criança. Grande, cara. Muito grande. Vamos soltar ela. Deixa eu pegar aqui o alicate. Vamos soltar logo. Olha aí, gente. Pera. Aqui. Linda, né? Muito bonito. Vamos soltar ela. Vai. Vai embora, garota. Vai pra vida, menino. Olha ali, ó. Show. Pegou. Vem cá. Vem cá. Quem que é? Quem que é que botou firme aqui? Quem que é? É piranha? Piranha, será? Hã? Forte, cara. Forte. Olha lá. Olha lá. Ó. Força, cara. Que força. Não, parece tucunaré. Uia. Tucunaré é bonito, cara. Bonito mesmo. Pinima bonito. Bem bonito esse peixe. Bonito mesmo. Muito bonito. Olha. Caramba. Vem cá, ó. Lindo, cara. Muito bonito. Olha. Que tucunaré bonito, cara. Olha. Caramba, meu. Olha isso. Olha aí, pessoal. Que tucunaré bonito, hein? Na água, calma, calma. Vou te soltar também. É, né? Lançou a esqueminha. Olha aí. Olha que tucunaré bonito. Olha a beleza desse peixe. Olha que lindo esse peixe. Muito bonito, gente. Olha isso. Olha na água, olha. Olha esse peixe na água. Que lindo. Ele tem, assim, várias, várias pintas. Esse aqui tá meio opaco ainda. É. Vamos te soltar. Pera aí que você engrampeou de um jeito. E. Aí, ó. Ó. Olha só que bonito. Tem aqui nele aqui. Machucadinho. Acho que foi uma piranha. Vai embora, vai. Vai embora, garoto. Show de bola. dabei. A água. E aí, ó. pegou, nossa, caramba que força é essa, cara caramba, meu irmão pegou e pegou bonito o que é, o que é, será que é piranha tá forte e tá dando uns cutucão e tá muito pra baixo assim, isso que eu tô vendo, tá muito raspando no chão, não veio pra cima e a jatoarana ela salta, pode ser bicuda ou cachorra que também salta tá estranho, vamos ver não consegui ver ainda não, o que é olha lá, olha lá, o que é tá correndo pra lá, pra cá, tem outro peixe junto olha o tanto de peixe acompanhando olha o tanto de peixe acompanhando o que é ah, é a piranha, cara tamanho da bruta, cara minha, nossa olha o tamanho desse cara aí é perigo, tá cara, olha o tamanho dessa piranha, meu irmão olha o tamanho dessa piranha vou mostrar ela ali na foto e vou pegar o alicate pra tirar que essa daqui não se brinca não tá essa aqui não se brinca olha só o tamanho desse cara não vou nem fazer pose de não vou nem fazer pose de pescaria não olha isso rapaz do céu, ó olha o tamanho da criança olha isso cadê o alicate? vou meter a mão não, não vou meter a mão não olha solta, solta vai, vai embora, vai só não vou te comer porque agora não é tá longe do almoço porque senão já era o caldo é ou não é? esse bicho aí pra refeição é top aqui porque logo lá vai vem cá, garota vem cá vem cá vem cá, menina já é a segunda que veio ó, forte, cara forte forte ela pega de lado na correnteza e aí ela faz força ó vem cá vem cá vem cá vem cá pra cá vem pra esse lado aqui ia de lado ali ela gira a linha em volta dela se amarra se prende e aí a gente tem que dar um jeito de tirar vem cá vem cá aí ó pronto peraí, peraí calma mais um vamos soltar aqui peraí calma aí vai vai embora vai embora rapaz tá solta aí foi embora vamos arremessar acho que essa aqui falou vamos ver aqui mais aqui assim uns 4 segundos também caramba tava testando a isca tava testando a isca cara e tá pega aí ela só tava fazendo teste cara e veio dois nela caramba que show cara foi embora eu fui soltar com medo caramba gostei da cor também vem a favor da corredeira caramba bicho quem veio atrás disso aqui agora foi jatoarana mano nossa caramba 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 eu tô falando quem veio atrás dela foi jatoarana mano velho meu deus do céu elas tão que tão isso aqui mesmo ó Diogo pegou uma então vamos fazer um dublê então vamos fazer um dublê ui cara essa aqui essa é boa Diogo rapaz do céu olha a força delas cara impressionante chega aí Diogo uuuuh escapou aí do seu lado cara olha só ui caramba ah essa daqui se girar a cabeça escapa vem cá tá só na só na perninha de grilo aqui em cima falei caramba olha só cara mais uma pegou mesmo aí abre a boca é só abrir a boca que eu uso sai cara vai embora vai caramba vamos lá Diogo vamos fazer um dublê hein pegou vem cá vem cá garota caramba vem cá menina caraca olha só olha ó 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 essa aqui é pequenininha mas ó eita 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 ó o dublê ó ó o dublê 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 ó a minha tá com a isca na boca aqui ó e aí olha lá do Diogo lá chega aí Diogo vamos lá vamos fazer um vamos fazer uma imagem aqui você vê né cara aqui aí ó até as pequenininhas quando pega com força não escapa não tá solta um pouquinho de linha isso fica mais fácil pra você aí pra ela não te grampear aí deixa eu fazer uma imagem da do Diogo aqui peraí eu sabia que eu sabia que ia dar essa confusão aí garoto show de bola parabéns top hein cara vamos soltar elas deu o dublê deu o dublê deu o dublê vamos soltar aqui que deu embolação na linha também aí ó show de bola foi embora pequenininha fala pessoal beleza ó no vídeo de hoje que a gente tá mostrando eu tô pescando com essa isca aqui ó é uma isca da CMC o nome dela o nome dela é supera ó essa isca é uma isca que a gente desenvolveu em parceria com a CMC que ela tem assim a função não só de imitar o nado de um peixe de um lambado baria outra espécie de peixe que o predador vai vir capturar mas também uma isca ser versátil e fácil assim da gente trabalhar então assim como vocês puderam ver no começo do vídeo a gente já capturou alguns peixes com ela né e eu vou tá mostrando um pouco do nado da isca pra vocês é uma isca que a gente começou a desenvolver com a CMC tem alguns meses né foram feitos mais de 20 protótipos pra gente chegar é uma isca bem fácil de arremessar né ó então ela como eu mostrei no vídeo ela tem essa função dela vir meia água né sobre a água um pouco um pouco abaixo da água e você consegue controlar o tanto que você quer que ela que ela baixa ó se eu recolher ela mais rápido ó que bacana ó vai dar pra vocês verem ali ó ela vem por cima da água que ela no caso ela pegou então olha só e assim além dela ter várias cores e vários tipos né ela tem uma coisa muito legal é uma isca twin bait né tweet bait ela é assim então ela baixa e afunda ó você joga na água ela afunda lentamente pelo que eu calculei na faixa de 3 a 4 segundos ela afunda um metro por que isso? porque vejamos tem várias espécies de peixe cada espécie de peixe às vezes ela está mais ativa em uma altura da água então foi nisso que a gente pensou então por exemplo você vai pescar um peixe que ele está numa água que está bem na flor d'água você tem a opção de vir trabalhando ela rapidamente ó aqui eu estou fazendo um trabalho rápido ela vem praticamente ali ó na superfície olha só que bacana ó lá ó um recolhimento contínuo ela vem parecendo um peixinho nadando ó lá isso sem barbela e o que eu acho legal dessa isca também ter essa função sem a barbela porque você consegue arremessos longos veja só bem longos com ela e a barbela se estiver ventando ou até o próprio ar dependendo da força que você arremessa ela enrosca na linha e essa isca não tem esse problema olha veja só ó lá aqui eu estou recolhendo bem rápido por exemplo vou pescar um peixe de couro eu sei que eles que eles que eles ficam mais no fundo então eu tenho a opção de arremessar ah eu quero que a isca desça mais ou menos um metro então eu conto um dois três segundos ó aí eu já venho fazendo o trabalho ó parece um peixe nadando meio abatido assim nadando meio parece que levou uma olha só vamos ver se vai dar pra ver ó ó ó ó ó ó que massa ó ó ó ó ó ó que show então isso é muito legal muito legal mesmo dessa isca e vamos supor que eu esteja pescando um tucunaré eu sei que ele está mais perto da superfície então eu posso arremessar eu já vim recolhendo bem na flor d'água e ainda posso dar umas cutucadinhas ó pra ela dar aquela aquela vinda na superfície e depois descer e assim vamos supor que o peixe acompanhe você para a isca a isca começa a descer você trabalha mais embaixo não tem quando o peixe vem na flor d'água quase que pega e depois não pega então essa isca separa o trabalho um pouquinho você consegue parar o trabalho a isca afunda um pouquinho e depois você vem descendo é por isso que a gente conseguiu capturar várias espécies dela o acambiamento dela é singular é bem diferente uma outra coisa bem legal pra falar dessa isca a parte dos arames que ficam aqui dentro dela ó ela pega vem por aqui atravessa e vem aqui atrás então além dela ser extremamente resistente se o peixe chegar a quebrar uma piranha gigante ou um pacu um tambaqui o peixe ainda vai ficar preso né porque você não vai perder porque ela o desenvolvimento dela é bem é bem é bem feito né e uma coisa legal ó pessoal eu estou arremessando essa isca aqui ó uma varinha de 12 libras eu vou mostrar aqui pra vocês deixa eu ver se eu consigo mostrar tá vendo ó essa é uma vara de 12 libras então olha só uma varinha de 12 libras ó a distância que eu consigo arremessar e o trabalho também que eu consigo fazer perfeitamente ó então assim fiz um arremesso bem longo acho que uns ah não sei a metragem mas ó facilidade de fazer o trabalho com ela ó bem fácil ó ó vem bem bem trabalhando mesmo a água não está muito limpa então não dá pra saber assim não dá pra ver direito mas ali já começou a aparecer a isca ó talvez vocês já consigam ver ó esse é um trabalho que eu estou fazendo como se fosse um peixinho nadando ó ó lá ó olha só que bacana ó como que ela vem bonito ó ó ó lá ó ó ó ó ó ó ó ó ó com uma varinha de 12 libras pô Ander pô Ander mas e se eu não tiver uma vara de 12 libras igual a você que tem aí eu falei ó então vamos testar com outra vara eu vou pegar aqui agora uma vara 40 libras dá uma olhada aqui pessoal ó deixa eu pegar aqui uma varinha de 40 libras tá aqui ó olha 40 libras tá vamos vamos arremessar com ela também ó deixa eu fechar mais a flição aqui fazer o mesmo arremesso ó manda pra lá ó tá uma distância excelente pra trabalhar a isca mais do que eu necessito aqui né arremessei pra lá justamente porque ela passou da área de de atuação ó e consigo trabalhar ela facilmente do mesmo jeito porque eu só preciso dar uns toquinhos nela ó ó bem fácil ó ó aí ó aí ó tá vendo e essa isca aqui ela já tá toda toda comida ó dá uma olhada viu só é porque a gente usou ela nas pescarias já que ela ali era nova pessoal mas aí eu geralmente a pessoa fala assim pô mas também uma tralha dessa né shimano vara curado é zodias né qualquer um consegue arremessar mas é que tá gente essa isca também foi desenvolvida assim de uma maneira que a gente conseguisse é fazer com qualquer pessoa pudesse também trabalhar a isca qualquer pessoa que quisesse pudesse assim com uma tralha que ela tem em casa trabalhar veja aqui ó é a mesma isca tá vendo ó é a mesma isca e e agora eu vou eu vou eu vou arremessar ela nesse mulinete ó é um mulinete antigo achei a pior vara que eu que eu consegui achar né é uma vara bem curtinha ó vou colocar aqui junto com as outras ó você vê que é uma vara bem curtinha olha aqui ó pra ter uma ideia olha o tamanhinho da vara ó bem curtinha ela bate aqui em mim né então assim mas por que Ander você fez isso por que por que que você tá mostrando isso porque muitas das vezes a gente tem um equipamento que a gente fala pô mas se eu comprar aquela isca lá eu não vou conseguir arremessar ela é muito leve ou ela precisa de um equipamento melhor nesse caso essa isca serve pra qualquer equipamento ó só pra vocês terem uma ideia do tamanho aqui da vara ó esse é o tamanho da vara ó ó ó o tamanho da vara aqui ó só pra vocês terem uma ideia ó o mulinete dos antigos tá gente olha aqui ó vou mostrar pra vocês aqui como que é dos antigão antigão mesmo ó tá a isca tá ali na ponta a vara ah detalhe a vara aqui também ó tá faltando alguns passadores tá e aqui foi feita uma gambiarra pra arrumar então a gente vai arremessar o jeito de arremessar desse mulinete é diferente né você tem que soltar aqui segura aqui e olha lá ó olha aí ó sabe aí tem que voltar aqui agora vamos vir fazendo o trabalho é ela faz um barulhinho mesmo tá gente é é do próprio mulinete ó lá ó o trabalho da isca lá ela vai vir nadando ó ó do jeito que ela tem que ser ó ó ó ó lá ó ó ó lá ó quero fazer um trabalhinho ó mais lento ó ó ó viu só então assim ó peraí a vara até torceu ó vou arrumar a vara de novo aqui ó vou dar mais um arremesso ó ó lá ó a linha gente é aquela linha daquelas que vende em mercado essa daqui tá aquelas baratinhas de 4 reais ó ó ó ó ó ó olha o trabalho da isca ó ó olha lá olha que bacana cara não tem erro o trabalho dessa isca cara ó por isso que ela é tão eficiente na captura dos peixes e ó lá ó olha cara olha 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 que show ó veja que ela vem certinho ela não se enrolou na linha o trabalho dela é bem feito e vamos arremessar mais uma vez com essa carretilha aqui ó ó ó caramba tive que segurar aqui ó tive que segurar porque senão ia cair lá naquele matinho ó ó e ela vem ó ó olha cara ó ó ó ó ó ó ó ó próxima vez que eu for pescar eu vou eu vou levar essa esse kit aqui pra mostrar que além de tudo ainda pega peixe então pessoal essa é a essa é a supera pô Ander mas por que que o nome da isca por que que o nome da isca você colocou supera porque assim elas realmente superou as nossas expectativas eu acredito que também pra CMC desenvolver foi um desafio eles melhoraram assim na questão de muita coisa muitas coisas eles não tinham o desenho da escama das isca o detalhe do olho da isca o formato que foi colocado essa armação dos pitões o Alaur lá da CMC falou que foi um desafio pra ele também né fazer ela e foi uma superação não só a superação pra gente como pescador em achar algo assim que fosse tão eficiente né com tantas iscas que hoje tem no mercado essa daqui ser realmente uma superação delas e e e também pra CMC desenvolver um produto tão bom tão fantástico não só na questão de acabamento mas na questão de resistência na questão de performance a gente percebe que realmente é algo assim ó você vê gente ó é algo que qualquer pescador pode ter qualquer pescador pode comprar que vai ter essa eficiência vai conseguir pô Anderson mas aonde que eu vou achar essas 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 riscas onde que eu vou achar essas essas aqui nas melhores lojas do Brasil vai ter com certeza o pessoal das lojistas aí que que se preocupam em ter o que tem de melhor o que tem de melhor no mercado hoje em termos de isca em termos de qualidade vão montar isso e assim pessoal gente é desde o começo do início desde o início do nosso canal a gente sempre tem proposto mostrar o que é a realidade o que é a realidade na pescaria o que realmente tem eficiência o material que a gente tem usado a gente procura usar sempre aquilo que tá de melhor que melhor nos atende por quê? porque às vezes uma pessoa nos assiste e fala cara vou comprar lá a isca que o Anderson usou pra ver se realmente funciona pode comprar que realmente funciona porque a gente testou no vídeo aí a gente testou em lagoa em água escura em água clara em rio muito pescado e a gama a variedade de peixe que essa isca pescou nos surpreendeu e é uma isca de 9 centímetros então assim ela pega muito peixe desde peixes difíceis de pegar como a aruanã a jatoarana como peixes vorazes como a piranha peixes que rarissimamente vem na artificial que nem os peixes de couro que nem o surubinho caparari né então a gente percebeu que ela pegou e pra quando o tucunaré é tamanhoso ela também capturou também e brevemente nós vamos estar fazendo a captura de dourados com ela dourados piraputangas esses peixes assim com certeza a gente vai capturar esses peixes também com essa isca então pessoal tá aí o lançamento né da CMC supera supera todas as nossas expectativas realmente superou superou mesmo todas as nossas expectativas é vão ter algumas cores diferentes algumas cores variadas e é isso aí vamos assistir vamos assistir mais vídeo vamos lá o pessoal deixou uma rede aqui acho que tá até abandonado olha aí olha só cara olha só que coisa cara ó tadinho desse peixinho vai tá preso na rede ali tem um filhotinho de bicuda só tem filhote aqui ó filhotinho de bicuda peraí que eu vou soltar esse aqui isso aqui tadinho ó pessoal vou te mostrar um negócio pra vocês aqui antes de soltar esse peixinho olha aí vamos testar a isca agora pra ver se ela tem a mesma eficiência de uma isca viva né vamos soltar esse carinha aqui embora vai carinha vai vai esse aqui esse aqui morreu vamos deixar ele pra fazer uma isca agora a bicudinha aqui tá viva eu acho tá vendo vem cá bicudinha aí ó bicudinha tadinha dela vou ter que rasgar a rede aí ó olha só cara olha olha o tamanhinho dela cara olha o tamanho vai vou embora agora vamos fazer o seguinte vamos pegar essa rede aqui vamos tirar ela daqui eu vou deixar secando aqui e depois eu vou botar fogo pegou 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 que que é cara que que é que que é que que é te abou aqui que que é que quem gale vem gamiga venga forte cara forte 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 o que que pegou, vamos lá, vamos ver, que lindo cara, que lindo, 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 que lindo mano, é um surubim cara, é um surubim, nossa bonito hein cara, bonito, bonito mesmo, bonito, show de bola, vem cá garoto, vem cá garoto, vem cá, vamos parar aqui, olha que coisa linda cara, olha, olha que coisa linda, na isquinha cara, na nossa isquinha, na nossa isquinha, olha só como ele charutou ela, dá uma olhada ali ó, olha lá, vem cá, vem cá garoto, olha aí, charutou e charutou bonito, olha só que louco cara, vem cá, vem desse lado aqui, vem cá, charutou legal cara, olha que coisa linda de peixe, vem cá, lindo cara, olha, que lindo, olha aí ó, olha aí galera, ah é um caparari cara, é um caparari ó, que lindo, lindo, vamos tirar uma foto e vamos soltar ele, cara, que peixe bonito, é um peixe muito bonito, e assim, todo cuidado é pouco com ele, vamos fazer aqui o nosso registro, né, aí ó, comeu mesmo ó, olha só que lindo, olha só que garoto bonito, olha aí, muito bonito esse peixe ó, olha só, pegou, pegou e charutou legal mesmo, aí, vem cá, vem cá garoto, vem, vem cá, vai, 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 vai embora, peraí, 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 vamos soltar ele aqui ó, vamos soltar ele aqui ó, aqui no, mais no raseirinho, pra gente poder ver ele ir embora, aqui, aí, vai, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora garoto, que coisa linda, cara lá ó, foi embora, olha aí pessoal, tá vendo ó, então ela, ele veio ó, pegou na isca, né, então o trabalho é muito simples, é você jogar, conta aí uns 2, 3 segundos e vem recolhendo devagar, esse é o trabalho pro surubim, ah, não precisa nem passar perto, ele vai sentir aquela vibração na água, aquela poeirinha que vai fazer da isca balançando, assim na parte de baixo da terra, assim que ela vem ó, ela vem e faz aquela, aquela mexidinha, sabe, aí ele já vai, já vai ver no bigode ali, vai sentir a vibração e vai vir atrás, ele pode estar até meio longe que ele vai vir atrás, essa isca aqui é fora do sério, nunca vi algo desse tipo aqui, muito show, vamos lá, vamos tentar mais. Pegou! Cadê, 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 tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, que que é? É o caparari, será? Cadê, cadê? Peguei, Val! Olha aqui ó, caramba cara, eu sabia que ele tava aqui, olha aí, olha o tamanho dele, cara, é forte cara, forte, 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 vem cá pra beirada, vem cá pra beirada, olha aí cara, mais um, vem cá garoto, vem cá, vem cá, vem, 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 vem pra beirada garoto, vem pra beirada, que eu não quero descer essa ladeira abaixo, caramba cara, essa isca é fora da casinha, tá, fora da casinha, aí, caramba meu, olha ele aqui ó, mordeu mesmo, olha lá ó, olha só cara, que peixe bonito, Ah, esse aqui é o surubim caparari ó, deixa eu ver, é o caparari, outro caparari, surubim caparari, não é o caixara, aí ó, que lindo cara, ah não, deixa eu ver, é isso mesmo, que lindo cara, olha aí, muito bonito, muito bonito, pessoal, ele tá aqui embaixo do caiaque, se ele escapar, pessoal, ele tá embaixo do caiaque, se ele escapar, escapou, eu vou mostrar pra vocês aqui, e a gente vai fazer a soltura, só vou fazer uma imagem, né, essa é uma isca lançamento da CMC, né, é um, uma isca assim, que não tem algo, nada parecido no mercado ó, olha aí que, que bacana, que lindo ó, pegou ele, pegou legal ó, coisa linda de peixe ó, olha só que lindo, tá vendo ó, ó, vamos, vamos soltar esse bebezinho, sem, sem bater em mim cara, que eu vou te soltar com a mão, sem bater, caramba, grampiou hein cara, aí ó, soltou, agora eu vou soltar ele aqui pra vocês verem, aqui ó, olha lá, olha aí, ó, aí, tá bravo é, peraí, 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 aí ó, agora pode ir, vai garotinho, coisa linda cara, que coisa linda, aí pessoal, aí pessoal ó, dá uma olhadinha aí, mais um nela, pegou, vem cá, vem cá, vem cá garoto, pega, 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 segurou, olha o tamanho dela aqui ó, olha o tamanho dela, pegou aqui ó, tá presa, vem cá garota, vem cá garota, vem cá garota, nossa, que lapa cara de Aronan, que lapa meu irmão, que lapa, tá levando pra corredeira, sai da corredeira, vem cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá menina, vem pra cá, 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 sai do pau, aí não, aí não, aí não, que coisa mais linda caramba é grande é grande olha só cara tá ali vou ter que descer não vai ter jeito vou ter que descer com ela vou ter que descer com ela não consegui trazer aqui é muito grande é muito 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 grande vem cá olha lá vem cá aqui vou ter que descer da vou ter que descer do caiaque tem que descer do caiaque para poder firmar ela ela vai me levar lá para baixo no meio da corrida aí olha que coisa mais linda na água esse bicho olha isso gente olha que coisa mais linda E aí tá ali agora ela tá ali agora ela tá ali deixa ela quietinha deixa ela quietinha vamos descer do caiaque aí vem cá vem cá garoto vem cá vem cá garoto vem vem cá é isso não para cá para cá para cá para esse lado aqui para cá garoto para cá para cá vem cá olha que coisa mais linda cara olha que bicho lindo mais lindo e olha que peixe mais lindo gente chega a ser meio esverdeado que coisa mais bonita de se ver olha isso olha isso nem nem não tô nem preocupado se vai escapar ou não mas eu quero mostrar ele na água olha olha a coloração desse cara que coisa mais linda olha olha isso olha que coisa linda vem cá olha olha que coisa mais linda olha que coisa mais linda que colocar de lado aqui olha olha esse peixe na água olha que coisa linda gente olha isso uma das coisas tem os peixes mais bonitos de todos e todos o show de bola galera falei vamos pegar aqui eu vou pegar ele com alicate aí aí garoto olha só olha o tamanho desse cara é mais para trás um pouquinho lindo né parceiro lindo né val olha olha que coisa linda val que coisa linda olha aí ó com ela val tá pegando tudo hoje hein vamos vamos soltar é linda né val é linda mesmo coisa linda ó E fiquem e자�ino eu lembro que ainda vamos soltar e agora tá querendo embora só ela fica virando olho um lado para o outro ó 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 ela passa lá ai tá indo pra trás vamos deixar ela num remancinho igual você tá aqui ó agora foi agora vai Val ó ó virou sua amiga viu bichinho de estimação Val cara que lindo coloca aí embaixo da água aí para mostrar ela. Pode mergulhar. Show de bola, meu irmão. Foi lindo, cara. Foi profundo agora. Foi embora. Que massa, cara. Pegou! Nossa! Que que é? Que que é? Parece que é um surubim. Pela corrida, subiu de forte, tá? Vamos ver. Nossa! Olha aí. Olha. Vem cá, garoto. Vem cá. Vem cá. Vem cá, menino. Vem cá. Ele mesmo. Vem pro raso. Vem pro raso. Volta um pouquinho. Subiu uns três aí pra arremessar. Vem cá, garoto. Vem cá. Ó. Ó a força dele. Ó a força dele. Ó a força dele. Garrou de novo a isquinha. De novo. De novo. Bateu, valeu. Olha aí. Vem cá, garotinho forte, tá? É um bebezinho forte, cara. Olha o tamanho da criança. E o arrasto que ele deu. Olha aí. Olha só, cara. Tá vendo? Pega mesmo. Ó. Vem cá. Aí, ó. Olha só. Já no finalzinho do dia, mais um. Olha aí. Ó o caiaque indo embora. Mais um no finalzinho do dia. Você viu que força que ele tem, vó? Vai pegar, vó. Vai, garota. Vai, garota. Vai embora. Show de bola. Pessoal, agora eu quero mostrar uma... Quero que vocês conheçam alguém. Alguém da minha família. Vocês já conheceram o João. Vocês já conheceram o Isaac. Agora eu quero que vocês conheçam alguém. Pera aí que eu vou chamar. Snap. Snap. Vem cá com o pai, vem. 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 Sobe. Sobe. Sobe aqui com o pai. Vem. Vem cá. Caiu. Olha como que ele tá confortável na água agora. Vem cá com o pai. Vem. Vem aqui com o pai. Sobe. Sobe. Vem no caiaque. Sobe. Sobe aqui. Vem. 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 Vai cair, cara. Hã? Fala, pai. Que foda.